É bom falar de companheiros, é bom falar de companheiros que estão bem, que são grandes jogadores. Fico muito feliz deles estarem aqui. Claro que o foco hoje é a Copa do Mundo, é o jogo do Brasil, mas falar de companheiros também é sempre bom. O Hakim é um grande jogador, é uma grande pessoa. É um prazer, um privilégio para mim jogar com grandes jogadores. E ele vem mostrando isso no seu dia a dia de clube, no seu dia a dia de seleção. E a gente vê o quanto que ele é diferente, o talento que ele tem. Então com certeza fico muito feliz e ele merece muito estar vivendo esse momento dele, no Paris e na seleção também. Mas hoje com certeza o meu grande foco aqui hoje é a seleção brasileira e o jogo do Brasil. Marquinhos, Isabela Palhaia para a Ronaldo TV. Eu queria que você falasse da importância que tem essa sincronia entre você e o Thiago Silva, mais de 200 jogos juntos. Principalmente agora pensando que o jogo de amanhã vai mudar o sistema defensivo. Qual a importância dessa parceria entre vocês? Olha, é muito bom para mim ter alguém ao lado que eu conheço bem. A gente dá para se ver isso no entrosamento dentro de campo. E é um grande jogador, é uma grande pessoa, um grande amigo, um grande irmão, um pai que eu tenho e tive no futebol. É uma pessoa, um jogador que me ensinou muito, que me ajudou muito. Tenho tantas e tantas coisas que aprendi. Questão de posicionamento, questão de leitura de jogo, questão de tecnicamente falando também. Que olhando e conversando eu consegui aprender e colher muito do Thiago Silva. Então é um prazer para mim estar jogando até hoje com ele. A gente vê o quanto que ele é profissional, o quanto que ele trabalha. Isso é um exemplo para todos, não só para mim, mas para todos aqueles que estão na seleção e jogam com ele. E vê o quanto que ele, tudo que ele faz profissionalmente. Então é um líder dentro de campo. Como você falou, com as mudanças no sistema defensivo, eu acho que é muito importante a gente ter nessa base sólida. Independente da mudança, creio que o time é muito bem preparado, muito bem treinado. Até mesmo aqueles que não vêm jogando, eles sabem o que tem que se fazer quando entram e quando vão começar um jogo. Então creio que independente da mudança, tendo líderes, tendo a sua base sólida e sendo bem treinado, eu acho que nada mudará. Marquinhos, bom dia. Ulisses Gama, Bahia Notícias. Durante esse ciclo, Marquinhos, a seleção já provou que consegue ter bons jogos e resultados sem o Neymar. Mas se tratando de Copa do Mundo, como é que está a confiança do grupo para conseguir desempenhar esse papel nesses próximos dois jogos? Confiança 100%, eu acho que é inevitável que a gente queria ter o Neymar, é inevitável que a gente queria ter o Danilo. Com certeza, eu acho que numa Copa do Mundo, o professor está aqui e pode falar, eu acho que ele queria ter os 26 jogadores disponíveis para ele. Mas creio que a gente já vem mostrando antes, e estamos prontos e confiantes para mostrar novamente, de que o grupo é forte. De que o grupo, como eu falei antes, é bem treinado e está pronto para qualquer divergência que tiver na Copa do Mundo. Isso foi falado, isso a gente sabe, de que em uma Copa do Mundo, até mesmo na minha última entrevista eu falei, nem sempre o time que começa é o time que vai terminar. Às vezes por uma lesão, às vezes por um estar melhor que o outro. Então a gente tem que ter essa consciência, tem que ter essa sabedoria de que todos ali têm o seu papel importante. Creio que no último jogo a gente já se viu a importância daqueles que entram no segundo tempo, que não começam jogando. É claro que aqueles que começam jogando têm o seu papel importante, mas aqueles também que não começam jogando têm esse papel muito importante também. E principalmente num momento como esse de uma lesão, de um jogador que é importante e que vinha jogando. Aqueles que entrarem têm que estar prontos, têm que estar bem, têm que estar preparados para esse momento e aproveitados da melhor maneira possível. Mas creio eu que com o talento, com o grupo que a gente tem, com os jogadores que a gente tem, a gente vai conseguir manter o nível. Marquinhos, Bruno Andrade, da CNN Portugal. O Brasil tem mais preocupações, tem os seus próprios problemas para poder tratar, e você falou isso logo na sua abertura. Mas o Catar está nos prestigiando com o encerramento de duas participações brilhantes em Copas do Mundo. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Repito, vocês têm mais com o que se preocupar. Mas, ao mesmo tempo, vocês conseguem, ou você em especial, saborear esse momento, prestigiar essa dupla? E para finalizar, que impacto esses dois têm na sua carreira e para o futebol mundial? Obrigado. Dade, uma boa pergunta. Creio que o futebol, o futebol em si, esses são jogadores, vamos dizer, o Messi não é um jogador da Argentina e o Cristiano não é um jogador de Portugal. Eles são, como posso dizer, eles são um privilégio do futebol. E todos aqueles que gostam, que amam o futebol, que amam a competição, que amam tudo aquilo que esse mundo do futebol envolve, eu acho que eles são coisas muito maiores do que simplesmente pertencer apenas ao país deles. É uma coisa do futebol que traz muito mais do que isso. Então, todos nós, a gente saboreia e a gente pode aproveitar enquanto eles estiverem dentro de campo. Eu, particularmente, no clube com o Messi, com o Neymar, com outros grandes jogadores que passaram lá, aproveito bastante. Então, a gente quer apenas estar aproveitando ao máximo de tudo aquilo que eles podem oferecer para a gente, no futebol, quanto a espetáculo. Mas, depois, a vida segue e a gente tem que saber que outras gerações vão vir, outros grandes jogadores também vão vir. Aproveitar ao máximo desses grandes jogadores, eles também aproveitarem ao máximo do futebol. Mas, a gente tem que seguir trabalhando, tem que seguir buscando novos jogadores, buscando novos objetivos. E é isso que o futebol vai sempre fazer. Assim como outros também, grandes jogadores tiveram o seu momento, depois passaram, vieram outros. E assim segue a vida do futebol. Ferquinhos, Gabriela Ribeiro, Globo Esparto TV. Você é um dos jogadores dessa seleção que tem mais experiência com a camisa do Brasil. E também experiência na seleção do Tite. Estava na Copa da Rússia, mas é a sua primeira Copa como titular. Eu queria saber, para você, pessoalmente, como é que você viu esse seu crescimento na seleção brasileira e sentiu ao longo desses anos todos? É verdade, né? Hoje me sinto muito mais experiente, confortável, com todos os momentos que vivi aqui na seleção. Eu acho que isso é uma parte do processo. É um processo de que é uma Copa do Mundo. Com certeza, com mais experiência, você digere melhor, você faz as suas escolhas melhor. Você entende o que é uma Copa do Mundo, é muito melhor. E para um jogador numa posição como a minha, essa tal da experiência é muito importante. Hoje eu consigo ter essa clareza e essa sabedoria de entender isso. E estou aqui à disposição da seleção. Sempre tive. É uma honra para mim. É um privilégio. Estou vivendo um sonho de estar na seleção. E o sonho maior, com certeza, é ser campeão na seleção e deixar meu nome gravado aqui. Então, eu acho que hoje o objetivo e o foco é esse. Saber e ter inteligência de trazer essa experiência do processo até aqui. De ter chego até aqui. E agora é o momento de aproveitar e de colocar tudo isso em prática para que a gente possa estar buscando nosso sonho. Marquinhos, bonjour. Joël Robert, da radio e televisão Suisse. Qual regard portez-vous sobre a equipe de Suisse que você enfrenta hoje? Em português, é bom? Em português? Em português? Eu acho que sempre são muito específicos. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que não podemos imaginar como vai ser o jogo. Eu acho que sempre se preparar de melhor forma. Depois... Nós temos as estratégias. Nós vamos trabalhar. E nós já trabalhamos sobre as estratégias para usar contra a equipe de Suisse. E nós conhecemos que é uma equipe que tem muito bons jogadores. E então, tem que fazer o máximo. Tem que fazer um muito bom match. E para que nós possamos sair com a vitória. Nós sabemos que é um match muito especial para nós. Porque é um match que pode nos dar a confirmação da qualificação. Então, nós vamos jogar esse match, não mesmo não 100%, mas a 200%. Porque, depois de todo o contexto que ele tem, é um match especial. É um match que pode nos dar a qualificação contra uma equipe que é realmente... É uma equipe muito difícil de batir e de jogar. Então, tem todos os ingredientes que precisamos para fazer um match muito especial. A última pergunta para o Marquinhos, por favor. Aqui, à sua esquerda. Em espanhol, posso perguntar? Sim. Eu sou David Martínez de Televisão Española. Você é companheiro... Oh, desculpa. Desculpa. Em espanhol? Sim, em inglês, por favor. Você é um teatral com Neymar em PSG. Olha, eu creio que na hora, no momento, até digerir tudo. É uma situação delicada e muito difícil. No momento, pós-partida, o vi triste. Eu acho que é normal, por tudo aquilo que ele sonhava, que ele queria, pela vontade que ele tinha. E estar sofrendo uma lesão, como jogador, todos nós entendemos o momento que ele teve. Mas, hoje, após exames, após tratamento, ele hoje, ele está dormindo na fisioterapia, está fazendo fisioterapia 24 horas por dia. E isso mostra o quanto que ele quer estar de volta com a gente, o quanto que ele quer estar pronto. A gente não sabe quando, mas espero o mais rápido possível, para que ele possa estar bem, com saúde mental e física também. Mas, hoje, eu vejo muito melhor, muito mais, como se diz, porque é muito importante você estar com a cabeça boa nesse momento de uma lesão. A gente sabe que a cabeça influencia muito nesse momento de recuperação. E, hoje, vejo ele muito bem e confiante na volta dele. E isso é muito bom, para ajudar na questão do retorno dele aos gramados. E ele está focado, muito focado. Como eu disse antes, está dormindo na fisioterapia 24 horas por dia, para que possa estar de volta. E a gente vai seguir trabalhando, jogo a jogo, esperando ele, jogo a jogo, para ver quando que ele vai poder estar de volta. Não sei se já teve prazo de volta, mas acho que é mais trabalhando com a cabeça boa, trabalhando a fisioterapia. A gente vai esperando ele, jogo a jogo. Não só ele também, mas lembrar também do Dani, do Danilo, que também é um jogador importante para a gente. Então, eles estão fazendo o máximo para que eles possam estar de volta com a gente o mais rápido possível. Ok. Obrigado, Marquinhos. Obrigado. Então, podemos começar agora com o... Não entendi nada em francês, da posicionamento tático. Não entendi nada que você falou. Ele me perguntou da Suíça. Foi bom, por favor. Agora, nós podemos começar com o professor Tito, por favor. Aí atrás. Sim, por favor. Tito, boa tarde. André Hernan, aqui, live do Cazé. Tito, especificamente aqui, tudo bem? Especificamente sobre a lateral direita. Você vai escalar conforme o adversário, tendo possibilidade de militão, ou não tem jeito? Daniel Alves é o substituto e vai jogar. Boa tarde. A definição da equipe, ela já foi feita, mas eu tenho por hábito, agora, agora, de agora, agora, deixa eu colocar, passar na hora do jogo. Por quê? Porque em termos estratégicos, tu consegue fazer algumas mudanças comportamentais, ou mesmo de características de atleta. E eu tenho, muito tranquilo, o militar é um jogador que já jogou nessa função, dentro da própria seleção, no seu histórico, que tem características para tal. E o Daniel Alves, um construtor, um jogador com uma capacidade técnica impressionante, afora a liderança que tem, em momentos importantes, que nós, estrategicamente, eu, particularmente, possa utilizá-lo. Moral da história, não vou dizer quem vai jogar. Esse é o resumo. Tite, boa tarde. Eric Faria, TV Globo, Esporte TV. Tite, como você não vai dizer, eu preciso te perguntar, assim, as duas substituições, elas estão casadas, elas têm a ver, assim, se você escalar o militão, você escala, de repente, um jogador mais ofensivo no lugar do Neymar. Se você escalar o Dani, você pode pôr o Fred ou pôr o Bruno, tem a ver uma com a outra, assim? Eric, boa tarde. Eu vou fazer uma... Ela é conjuntural, e tu tem, eu estou vendo o Lédio aí, tu tem grandes comentaristas que vão te fazer, porque futebol é um contexto. E, às vezes, ele é estratégico em relação ao adversário. Então, são ajustes que tu tem, e que eles possam ser executados de uma ou noutra. O Júnior, atrás, está ali na sequência. Então, tu tem aí um... E a gente tenta, porque a equipe já tem um histórico dela. Não é, não estou falando nenhuma novidade, vocês têm acompanhado. Ela tem um histórico e uma forma de jogar. E ela não vai fazer em momentos de pressão, salvo... Ela tem três ajustes que ela faz. Então, ela não vai mudar, porque em momentos de maior pressão, a tendência humana é repetir aquilo que ela tem de segurança. O técnico não vai tirar a segurança dos atletas. Ele pode cometer outros erros, como cometeu em relação ao Danilo. Eu errei, porque eu tinha que ter uma substituição a mais para fazê-lo. E o Danilo, assim como o Neymar, tiveram uma grande capacidade de doação para a equipe. Isso transcende o lado profissional. Eu não estou falando de vencer. Eu estou falando de lado humano. Eu estou falando de solidariedade, de companheirismo. O Neymar, quando fez a jogada, ele estava machucado. Eu não tinha visto. E ele faz a jogada de talento que clareia para que a gente faça o primeiro gol. E o segundo, o Danilo, eu errei. Porque nós, e tu também, César... Porque eu tenho que ter uma substituição a mais a fazer. E se eu seguro uma substituição a mais para fazer, eu tenho e afasto em relação ao Danilo. Agora, fica aqui o reconhecimento público dos dois. Aquilo que eu falei a eles pessoalmente, eu estou externando de forma pública. Isso é muito grande. Isso está além do futebol. Além do vencer, do ganhar, de fazer 2x0, 1x0. E isso o Adenor premia. Titi, aqui no fundo. Vandrago, Rádio Transamérica. E no centro. Titi, eu gostaria que você também, por favor, externasse a conversa que você teve com os dois atletas depois dos exames. Eles estão em recuperação. E você disse na entrevista coletiva, após o jogo contra a Sérvia, que o Neymar jogaria a Copa. Você continua com essa ideia? Você consegue nos passar um prazo? Até que ponto você vai conseguir utilizar esses dois jogadores? Porque não é apenas a recuperação da lesão, mas sim colocá-los 100% para que eles possam desenvolver com a camisa da seleção brasileira. E a segunda parte da pergunta, eu vou te colar. Eu acredito que o Neymar e o Danilo vão jogar a Copa. Eu. Medicamente, clinicamente, ele pode falar mais das etapas. Pô, é uma área profunda que eu não vou me... Eu não tenho lugar de fala para ela. Mas tenho também as palavras médicas que tem. E continuo fazendo não só do Neymar, mas do Danilo também, que a priori parecia uma situação mais cômoda. E depois ela também evoluiu. Dos dois, eu acredito que nós tenhamos condições de poder utilizá-los na Copa, sim. A conversa, cara, ela é muito... Ela tem uma série de envolvimentos. Ela tem o pós-jogo. Ela tem até as cinco e meia, seis horas da manhã que ele ficou tratando. Quando o Marquinhos falou aqui, ele não está mais sensibilizando ninguém. Ele está falando aquilo que aconteceu. E que as pessoas possam tirar as suas devidas conclusões de acordo com os princípios que cada uma tem. No sentido de ficar tratando. E aí fica... A única coisa que eu fiz... Agora estão enrolando. Então, teve uma série. Ela é muito grande para responder. A única coisa que eu fiz de meio-dia, eu digo, ó, vocês dois hoje para o campo e pode sair daqui no tratamento. O doutor leva eles, porque eu quero estar com eles dentro lá no estágio, lá no campo, para fazer o treinamento tanto quanto possível. Ou o tratamento tanto quanto possível. Aí. Boa tarde, Tite. Aqui no meio. Júlio Gomes. Tudo bem? Tite, você tem... Eu queria que você falasse para a gente sobre essas duas situações que você vai viver agora, nas próximas semanas. Você tem a situação de incutir no time a ideia de que pode ser campeão do mundo sem o Neymar, sem a sua grande estrela. Eles acreditarem que tudo bem, dá para levar e a gente pode ganhar. E, ao mesmo tempo, essa esperança constante de que ele volte. Na hora que chegarem os jogos grandes, quartas de final, semifinal, não, o Neymar pode voltar. Talvez ele consiga nos ajudar. Tem gente que considera essas duas situações conflitantes. Não sei se você acha que isso é um dilema e como que você trabalha esse dilema. Boa tarde, Júlio. Pensar fora da casinha, né? Júlio sabe por que e tem sentido. Viver o dia a dia, viver as possibilidades reais de cada um e saber que existe 26 atletas em condições e com importância. Não dá para fugir disso. A gente tem batido muito dessa forma. Eu fui perguntado por que que eu fui fazer um abraço na comissão técnica quando sai o segundo gol. E, talvez, é desse exemplo, dessa forma, ele mostre o quanto o senso de equipe ele é importante, quantas pessoas são importantes, como a equipe é importante. Ah, mas você está falando porque é demagogo, porque... Quem vivencia o esporte, quem vivencia o esporte de alto nível, sabe realmente dar valor a essa condição. Então, o conjunto todo ele é importante. Tia, Alexandre Prestes da Rádio Bandeirantes. Pelo que você está vendo agora, se a Argentina perdesse o Messi, se o Portugal perdesse o Cristiano Ronaldo, talvez a gente não apontasse favoritismo de novo para essas duas seleções. O Brasil, sem o Neymar, uma grande parte da Copa, ele perde o favoritismo ou você entende que o Brasil ainda é top 3, mesmo com a valorização do teu grupo. Alexandre, o Brasil é dependente de todo o grande talento e o Neymar é um extraordinário talento. Claro que ele é dependente, mas ele é da preparação dos demais também. Sim. Ajuda a exceção. Quando preparamos, preparamos todos, né? É lógico que os talentos são os diferenciais técnicos aqui citados pelo Marquinhos também, de outras seleções, são patrimônios mundiais. E sim, o Neymar tem uma importância única no nosso modelo, porém, todos estão preparados aí para suprir essa necessidade, se acontecer. Estou com o Tite, acredito que ele joga a Copa, sim, os dois, Neymar e Danilo, e vamos ajudar. Tite, Boa tarde, é Luiz Prósper falando. Queria saber uma opinião bem simples. O que a seleção perde sem o Neymar? E o que a seleção ganha com o substituto de Neymar? Oh, Luiz. Eu vou dizer o que eu falei para ele há algum tempo atrás. Aquilo que eu acredito, eu não estou aqui para patecer regra das coisas certas e das coisas erradas. Eu não tenho essa pretensão, já passei dessa idade. Eu posso falar aquilo que eu acredito. Sabe o que eu não acredito no grande talento, no atleta diferente? Aquele que durante um jogo ele faz 90 minutos as coisas bem feitas e em duas, talvez 13 oportunidades, ele faça a diferença. Esse é o talento. Essa é a criatividade. A criatividade não é constante, ela é... E quem olha o primeiro gol nosso vai ver o que é isso. Ele recebe num espaço curto, ele faz uma finta de lança pessoal, a bola corre, ameaça o drible, faz um corte, dá um segundo corte, sem... Essa bola, na sequência, pega o Vini já na passada, dá chapada, o goleiro faz uma grande defesa e o... e o Richardson faz o gol. Esses talentos, eles aparecem três vezes durante o jogo. Isso é a ser diferente. O Neymar tem essa grande capacidade. Outros jogadores têm e estão surgindo aí numa geração que é impressionante e que eles têm, sim, na serenidade, que eles têm uma calma para também fazer as coisas com toda essa pressão, porque daqui a pouco vai aparecer uma finta num lance do Anthony, vai aparecer uma velocidade, uma assistência do Vini, vai aparecer uma criatividade na hora de finalizar do Richarlison, um cabeceiro do Pedro, o Gabriel Jesus, ele ia fazer o gol num lance de segundo tempo, vai aparecer desses jogadores porque eles têm essa capacidade criativa do Rafinha numa finalização de média. Me ajuda aí, quem mais? Rodrigo Corno, parece que ele tem a bola grudada no pé, cara. Ele vem acordando e diz, pô, mas a finta, ele reprograma movimentos com uma sutilidade impressionante. O próprio Martinelli também, enfim, a gente tem opções, o Neymar é o protagonista, entendo, desse elenco, como o Tite disse, e a gente conta com ele, porém, muitas vezes em alguns filmes, alguns roubam a cena. Então, a gente tem atletas também no nosso setor ofensivo que podem vir a ser protagonistas. Obrigado, Eu não peguei uma parte da pergunta, a tradução, para jogar contra a Sérvia, eu não consegui entender. O tradutor, por favor, me dá um sentido melhor aí. A pergunta é se ele tem afirmações de que ele vai jogar contra a Sérvia. Mas não vamos jogar contra a Sérvia. É Sérvia, você quer dizer? É a Sérvia ou a próxima? A última? Sérvia? Não, a Sérvia já terminou. Sim, por favor. Sim, o microfone, por favor. Sim. Eu vou perguntar, professor, sobre o Neymar contra a Sérvia enquanto ele estava mal. É isso certo ou errado? Obrigado. Obrigado. Sim, ele machucou contra a Sérvia. Não, ele perguntou se o Neymar já está lesionado contra a Sérvia. Ele estava lesionado, eu não vi que ele estava lesionado, não tivemos essa informação, reafirmo aquilo que foi feito pós-jogo, pós-treino, e não reparei que ele estava lesionado. A informação não veio, não chegou, e ele procurou seguir no jogo até o momento em que ele cai, e aí sim relata que estava sentindo o tornozelo a partir, porque ele teve ali naquele momento a capacidade de superação e de procurar da equipe aquilo que ele acabou dando naqueles dois momentos, um de criatividade, fazer o gol, o outro de participação no outro gol. Eu não vi que ele estava, e ele já estava, faz uns 10, 11 minutos, 11 minutos, acredito, já tinha sofrido um impacto que não foi maldoso, foi acidental, foi do jogo, não teve nada de maior. Teve um lance, sim, de uma falta frontal, que ela foi dura, e que eu fiquei avaliando quando ele foi para o gol, em uma jogada frontal. Aquela ali, ela foi circunstancial, e aí teve a lesão, mas ele já estava. Desculpa que o tradutor também não trouxe. Desculpa, por favor. Eu queria saber o que você pode fazer sobre isso, porque você é um técnico, deve ser difícil, porque é um jogador que prende bola habilidosíssimo, mas o que fazer com o rodízio de faltas, num jogador tão importante quanto ele? Boa tarde, Carlos. É bem oportunizada a tua pergunta, e falar para todas as pessoas envolvidas também no futebol, que se nós queremos premiar o espetáculo, nós temos que ter um cuidado, inclusive com o rodízio de faltas, porque ele fica muito veemente em todos os jogos contra as grandes eleições contra os grandes astros. Há um rodízio constante. Isso é fato, e isso deva ser coibido. Tite, aqui, Mário Kempis, do blog do Kempis. Tite, você assistiu Suíça e Camarões. O que você está prevendo para essa partida do Suíça? No estilo da Sérvia, jogar um pouco atrás? Estilos mexicanos, jogar um pouco atrás com o 25, 26? E se você pudesse, por favor, deixar uma solidariedade às vítimas de Aracruz, no Espírito Santo, que foram, acabaram morrendo três pessoas e três feridos num atentado que aconteceu lá no interior do Espírito Santo. O Richard deixou até uma mensagem, que ele é capixaba, deixou uma mensagem. Queria que você pudesse, até porque o futebol une o país e, quem sabe, isso possa dar um conforto maior a essas vítimas. Obrigado. O pessoal de Aracruz, eu não estava sabendo de Aracruz, o esporte, ele proporciona grandes coisas bonitas e, principalmente, para os mais jovens. Em termos educacionais, ele te traz isso. Minha família estava voltando do jogo e, até chegar ao metrô, é longe pra caramba. E eu tenho dois netos, e eles são pesadinhos. Aí transfere um, transfere outro, um já dormindo, já pra outro, e o lucro é pesado pra caramba. Nessa troca toda, veio um árabe e disse assim, eu posso ajudar? E pegou... E pegou meu neto e carregou ele, não sei quanto tempão lá aqui. E tem uma foto que é linda, linda, linda. E eu gostaria de conhecer o árabe. Por quê? Porque mostra um senso de solidariedade que ele transcende o lado do futebol, que é o lado humano. Claro que a gente quer ganhar. Claro que a gente vem aqui e tem que ser responsável pra ser campeão. Claro que eu sei de tudo. Claro que eu sei. Mas tem algumas coisas que elas transcendem. Ser solidário. Sim. Mostrar um lado humano, não só o lado técnico, tático de números. Sim. Fazer disso, ou fazer do esporte um meio, e fazer do mundial um meio de confraternização, um meio de respeito. Faz parte? A minha solidariedade, o meu apreço, não sei de todas as circunstâncias exatas que aconteceram, mas tem aqui sim o meu lado humano, o lado adenor, que puder, de alguma forma, confortar essas pessoas. Eu falei da Suíça e tem que falar, agora eu vou pegar a bola da Suíça e ele assistiu mais do que eu, é por isso que veio. Bom, meus sentimentos também, as vítimas de Aracruz, a gente compactou com o Tite os valores agregados do esporte, eu fui educado pelo esporte. A gente se solidariza aqui. Falando da Suíça, estudamos bastante, é uma equipe que tem um recorte positivo dos últimos jogos, uma equipe que, diferentemente da Sérvia, joga com uma linha de quatro, enfim, um meio campo com jogadores cerebrais, as forças são outras, os perigos são outros, e a gente também desenvolve caminhos aí para que a gente possa encontrar um sucesso ofensivo. Enfim, não vou me aprofundar muito, senão a gente acaba passando algo do modelo, mas a vitória no primeiro jogo traz a confiança para nós e para eles também. Entendemos que, diferentemente da Sérvia, que tinha a bola aérea como seu ponto forte, vai ser um jogo mais técnico, e eles com links também, como nós, e a gente espera fazer por merecer aí uma boa participação, consequentemente o resultado positivo. Obrigado. Obrigado muito, professores. Obrigado muito, Dieter. Just para sua informação, não esqueçam que nós temos uma sessão de treinamento em 4.30, em Al-Arabi, primeiros 50 minutos, abertos para a mídia. Obrigado. 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 Obrigado.